O comentarista José Lopes Feijó resume o que foi a ditadura instalada no Brasil com o golpe de 64. Assassinatos, torturas, sequestros, inclusive de crianças e exílio de milhares de brasileiros, escândalos de corrupção, abafados e censura. Este é o retrato do golpe que o Brasil sofreu em 1964 e que, a pretexto de impedir a instalação de uma ditadura comunista, instalou uma ditadura que durou 21 pesados anos de chumbo. Esta ditadura militar que promoveu este estado de exceção e de barbárie é o que Jair Bolsonaro mandou os militares comemorarem nos quartéis, por ocasião do dia 31 de março. O que revela o seu viés autoritário. O que revela para que servem as ditaduras. O balanço final da ditadura militar foi de um país com uma inflação galopante, quase incontrolável, com uma enorme dívida externa e com uma concentração de renda e aumento das desigualdades sociais. Os mesmos objetivos que o golpe de 2016, que permitiu a eleição de Jair Bolsonaro, confessadamente trabalham para implantar no Brasil. Destruição de direitos de trabalhadores, entrega da soberania nacional, entrega das nossas riquezas, tal qual dá prosseguimento Jair Bolsonaro e aqueles que com ele estão governando. Felizmente, as redes sociais foram tomadas por centenas de depoimentos de pessoas que viveram aqueles anos de chumbo, demonstrando a barbárie que aquele período significou para a história brasileira. Pessoas, milhares de pessoas, saíram às ruas para contestar o golpe e os seus efeitos e as suas barbaridades. A verdade é que estamos vivendo no Brasil uma luta entre civilização e barbárie. E Jair Bolsonaro quer reescrever a história, como fez, mandando publicar com dinheiro público, pela sua rede oficial, um vídeo onde tenta descaracterizar a violência da ditadura e justificar a barbaridade do golpe de 64. Estamos vivendo esse confronto entre autoritarismo e ditadura, entre preconceito e ódio, entre paz e civilização para o bem do Brasil, para o bem das pessoas. É preciso que vença a civilização e que a barbárie seja derrotada, que vença a democracia e que o espírito autoritário do governo Bolsonaro seja derrotado. Para o bem desta nação, para que ela se desenvolva em paz, para que as pessoas possam criar seus filhos numa nação aonde a convivência civilizada seja o tom e não a barbárie, o preconceito e o ódio. Tortura nunca mais. Ditadura nunca mais. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.